Segunda receita do quinto episódio de receitas que rendem com essa fera aqui, Lucas Clario me ensinando um pouquinho, dividindo com a experiência dele de gestão de risco e a minha de fazer uma comidinha. A primeira receita que a gente fez foi um pene arrabiata, uma receita que tem o risco de ficar muito apimentada e eu passei truquezinhos para você jogar mais seguro. E agora eu vou fazer um clássico da cozinha italiana, que é cauccio e pepe. Receita fácil, incrível, com risco de desandar se você errar a mão. Fica atento que eu vou mostrar para vocês. E eu quero perguntar para essa fera aqui se dá para fazer uma comparação desta receita com o mercado. Ah, com certeza. É fácil, né? Comprar uma ação é fácil. Você abrir o seu homebroker ou a sua plataforma e ir lá e comprar, né? Da mesma forma que fazer qualquer coisa. Você, por exemplo, fazer um macarrão aqui ou uma pasta ou... Você, no final das contas, você está fazendo ali algo, como você falou, parece ser simples, mas, no final das contas, requer todo um conhecimento. Então, comprar uma ação é fácil, mas você obter lucros ali, você ser consistente, que acho que é o principal ponto de todo mundo, é obter lucros consistentes ao longo do tempo, é ser, digamos assim, ter sucesso no seu investimento. É simples e puramente também ter essa gestão, essa simplicidade, mas saber exatamente o que está fazendo. Saber onde local. Exatamente. Bom, vamos lá. Vou pegar espaguete, vou colocar na água aqui, sem óleo, água abundante. Para vocês saberem, normalmente, quando a gente compra um pacotinho de macarrão, de massa, de espaguete, vem meio quilo. A medida é 100 gramas de massa seca por pessoa. Vamos entender que ela vai absorver água, ela vai absorver dois terços a mais, então 100 gramas de macarrão, 200 gramas de macarrão seco, vão virar três vezes a quantidade. Quando eu tirar, se eu cozinhei 100 gramas, ela vira 300 gramas. Se eu cozinhei 200 gramas, ela vira 600 gramas de massa, que já é bastante. É normalmente o que a convenção internacional determina para que você use como medida de macarrão satisfatória, para não comer nem muito nem pouco. Na hora de fazer o espaguete, eu jogo na água, água abundante, não precisa botar óleo, eu coloco a sal, que eu já ensinei isso no comecinho. Agora eu vou pegar uma pinça, eu vou torcendo o macarrão aqui só para quê? Para ele ficar todinho na água. Não quebra o macarrão, né? De forma alguma. Não ofendam o italiano raiz. Quebrar espaguete, tem algumas coisas que eu vou contando para vocês no caminho, mas uma delas é quebrar a massa nunca. Massa longa deve ser feita por isso. E eu vou pegar devagarzinho, vou mexer o tempo inteiro no espaguete, na água, para que ele não fique apeticar. Estou falando que é grudado uma na outra. Então a gente dá sempre uma mexidinha, vou esperar um pouquinho. Já vou acender um fogo. Aqui vou acender um fogo menor, porque esse que está aqui, a panela está quente. Pano de cozinha, no momento de terapia, que eu vou dividir com vocês, eu não posso ver pano em cima da bancada. E eu não posso ver as pessoas normalmente limpando o prato com o mesmo pano que usa para outras coisas. O pano é para pegar coisas quentes, o pano é para limpar uma bancada se precisar. E aí você vai sujando ele, você não vai pegar esse pano sujo e depois passar na borda do prato. Então o pano que a gente usa na cintura é para esses momentos de alguma dificuldade de temperatura ou de limpeza. E para limpar a prato a gente usa ou um outro pano ou preferencialmente um guardanapo. Pode ser um guardanapo com água, um pouquinho de vinagre, que ele ajuda a limpar a beiradinha do prato. O vinagre é por causa da acidez para tirar a gordura, não ficar aquela manchinha. Então jeitinho fácil. Massa cozinhando, vou pegar e vou dar as primeiras mexidinhas para não grudar uma na outra. Já vou acender o fogo. Vou aquecer uma frigideira. Uma panela. Mas eu prefiro usar frigideira. Um dia eu explico para vocês, porque quando a gente usa frigideira e quando usa panela... É importante. Fica ligado no Receita Grande que essas dicas vão estar todas divididas. É que eu não posso entregar tudo num programa só. Entendi. Puxando a audiência para os outros programas. Vou colocar uma quantidade de manteiga. Eu botei até uma quantidade generosa de manteiga e eu vou derreter ela muito lentamente. Já tenho aqui um pouco de macarrão, já tenho aqui um pouco de queijo ralado. Mas como eu convidei o Lucas para cozinhar comigo, eu vou botar ele para trabalhar. É isso. Um pedaço de queijo. Obrigado. E eu tenho um ralador aqui. Esse ralador é um ralador que a gente usa, que ele é de ácido cirúrgico. Ele tem a vantagem de, mesmo que você... Vá com o dedo. Passa o dedo, ele não corta. E ele dá essa carinha um pouquinho mais delicada. Ele é um pouco mais... O queijo fica com uma textura mais bonita. Posso? Manda, fera. Enquanto ele vai ralando ali, eu vou mexendo aqui. Lucas, conta mais do mercado financeiro que eu tenho uma curiosidade. Se eu preciso ralar muito ou... Pode ralar tudo. Eita. Bom, Alex, só um ponto aqui até para trazer para o pessoal. Vocês não têm noção de como esse cara é organizado. Tudo aqui é extremamente organizado. E esse é um ponto importante também para o mercado. Porque, assim, muita gente acaba... A gente estava até conversando aqui em office. Floor, quantas telas você usa. Mas é tudo muito bem organizado para a gente conseguir enxergar o mercado da melhor maneira possível. E ter a agilidade de a gente executar as coisas no momento certo. Como você falou, timing ali é muito importante. Timing aqui é importante. Super. Para a gente ali também é muito importante. Tem importância muito grande o timing. porque se você errar o momento, você acaba ou entrando mais tarde do que deveria ou saindo mais cedo do que deveria. E esse é um dos maiores erros do pessoal que acaba entrando no mercado e a gente fica batendo ali no dia a dia na nossa sala. Acho que a lição que o mercado ensina é que é muito fácil ganhar pouco e perder muito. Aí a gente quer inverter essa lógica. Tá lógico. Tá bom já, já tá. Tá bom? Ó, dá uma olhada. Bastante, hein? O cara é bom de cozinha também. Brincar não, vai falando, eu vou trabalhando rápido. Falando em timing, eu fiz a mesma coisa. Enquanto o Lucas Calabi nos explicava, eu tirei a panela do fogo, derreti e não derreti total. O que eu não quero, em hipótese nenhuma, que essa manteiga queime, principalmente a gente fala de cortar, que é quando ela perde essa opacidade, ela vai separando. Eu quero que ela fique o tempo inteiro mais leitosa, menos transparente, porque isso aqui vai me ajudar a derreter o queijo. Manteiga derretida, volto ao fogo, vamos colocar o queijo aqui dentro. Eita, vou colocar quase tudo. Mas vira com o prato ou eu posso ir na mão? É, faz assim com a mão. Daqui a pouco a gente coloca mais. E aí o que vai acontecer? A manteiga que tá quente vai começar a derreter o queijo. Só que, se eu deixar ele derreter sozinho, vai virar uma bolinha. Não vai haver equilíbrio entre três partes fundamentais de um molho. A proteína do queijo, do leite, da manteiga. A gordura do leite e do queijo, da manteiga. E a água que tá faltando. Então, que nem eu fiz no outro lado da receita interior, eu pego um pouquinho de água, jogo aqui dentro. E eu já posso. Tem muita gente que quando vai fazer cautipefe, já começa a colocar pimenta do reino. Não tá errado, tá? Eu gosto. O que eu evito? Colocar tudo de uma vez só. Então, eu posso colocar aqui um pouquinho. Pra começar a dar um perfume. Ela vai aquecer, ela vai soltar o aroma. Como eu quero essa combinação de sabor. Olha a gestão de risco aí, ó. Exatamente. Usa esse exemplo aí. Olha aí. Divide com a gente. Tem esse, né? Famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta. Na mesma cesta, exatamente. É tentar de uma maneira muito delicada. E trabalhando, mesmo que se for assim, ah, tá com muita água, não tem pressa. Deixa o fogo fazer o trabalho dele. Eu tenho aqui 10 minutos de cozimento do nosso espaguete. Então, usa esse tempo a seu favor. Eu tenho bastante água, pouco queijo. Quero diminuir a água e eu aumentei o fogo. Vou pedir pro Lucas colocar o resto. Do que pra botar tudo. Agora já pode botar tudo. E vamos. E agora ele já vai começar a emocionar. Já vai começar a tomar carinha de caute pep. Pode ralar até um pouquinho mais. Eu vou colocar um pouquinho mais. Já esquentou bem a minha frigideira. Ela já tá evaporando bem. Eu vou diminuir o fogo. Vou deixar aqui do lado e vou checar o ponto da minha massa. Tá bom? Pode pôr um pouquinho mais, se for fácil. Tá bom. Se tiver nada. Vou tirar um pedacinho. Vou morder, vou olhar. Na mordida, já sei que tá duro. Mas eu sempre olhar aqui dentro pra saber se ficou com o miolinho branco. Ainda vamos ter que esperar uns minutinhos. Pode olhar aqui dentro. Agora eu vou ter um molho quase pronto. Precisa de mais? Não. Eu vou botar daqui a pouco um pouquinho de... Mais de água. Mais uma vez o cheiro. É. Isso aqui é uma delícia, né? Isso aqui. E é muito simples, na verdade. É, é... Deixa eu só botar um pouquinho de creme de leite aqui. Pra me ajudar. Não é rápido? Se você estiver cozinhando em casa e por acaso tiver com alguma dificuldade de derreter o queijo ou de equilibrar, você pode de vez em quando dar uma roubadinha, dar uma peladinha e colocar um pouquinho de creme de leite, porque ele tem gordura, ele tem mais leite e às vezes a água e o queijo podem ficar um pouquinho desencontrados, então a gente usa isso aqui. Vamos lá. Moedor de pimenta. Vou botar mais um pouquinho. Não muito. Não muito mais pra gestão de risco. Vamos lá de novo. Botar mais um pouquinho e vou deixar o restante pra colocar na hora de... terminar o prato, ok? Queijo quase derretido. Massa praticamente pronta. Vamos provar. O pontinho dela agora tá... Agora tá... Tá quase, eu vou tá lá. Falta um minutinho. Uns segundinhos a mais aqui. Vamos correr. Com o pano da cintura. Pego a panela com todo o cuidado, vou pra lá. Nessas horas eu sempre peço pra crianças ficarem fora da cozinha. Só pra não sujar o chão. Eu venho com o paninho aqui embaixo. Coloco aqui em cima. Volto meu pano pra cintura. Subo um pouquinho o fogo. E vou saltear a minha massa. Colocando agora um pouquinho mais de... De pimenta do reino. Se você... Não consegue saltear daquele jeito que eu ensinei antes, não tem problema. Então, pega uma colher. Vai... Vai mexendo. Da mesma forma que você botou pimenta do reino aí várias vezes, não precisa comprar tudo na mesma hora, né? Na mesma hora, exatamente. Não tem necessidade disso, né? Vai um pouquinho, vai fazendo a gestão do patrimônio, gestão do risco. Compre um pouco ali, compre um pouco ali. Não precisa botar tudo no day trade, não precisa botar tudo no swing trade, não precisa deixar tudo na renda fixa. Dá pra diversificar um pouco e obter aí rendimentos melhores. Melhores. Ao longo do tempo. Enquanto o nosso molho pega o ponto final, paninho na cintura, massinha no ponto correto. Vou dar uma mexidinha aqui só pra garantir o ponto. E aí tem uma das coisas que eu adoro dessa receita, que é a parte aromática dela, o quanto ela é a pimenta do cheiro. Essa combinação de pimenta, o cheiro da pimenta do reino com o parmesão é uma combinação incrível. Vou desligar meu fogo. Aqui. Pra vocês que gostam de empratar mais bonitinho, eu pego o macarrão e aí eu vou descendo e vou girando a minha mão, ó, pra ele ficar mais... Com uma carinha mais arrumadinha. Mais um truque aí, né? Existe... Então, tem um outro truque. Eu vou fazer esse aqui assim e vou fazer outro de outro jeito pra vocês poderem ver. Um outro jeito muito legal é você pega uma concha, um macarrão com um garfo, pode ser um garfo grande, pode ser um garfo de mesa. Vem arrastando pra dentro. Beleza. É. Vou fazer mais ainda, vou botar mais. Vou colocar um pouquinho mais de molho só pra regar as minhas... Os meus macarrão. Um toquezinho de pimenta do reino. Ela volta pelo seguinte. Ela é uma especiaria. Apesar de chamar pimenta e ela tem uma certa picância, a parte aromática dela é super importante. Vou te dar que tem mais. Obrigado. E te convidar pra, antes de mais nada, sentir o cheiro. Já tava sentindo o cheiro. E aqui... É daí que vem o nome Coutipep, de você conseguir fazer essa junção, essa combinação incrível que é o parmesão, a pimenta e comer, né? Porque comer... Já que eu sou meio tiozão, eu não vou resistir àquela piada. É pra comer, não é pra ver, né? Obrigado, todo mundo. Fiquem ligados. Receitas que rendem. Vai continuar. Com muita novidade, com pequenas truques de cozinha e muita servidaria, muita educação financeira pra todo mundo.